Eu sinto a falta de você, debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros, fazer amor Eu sinto a falta de você, na varanda, noite quente E o arrepio frio, que dá a gente, truque do desejo Guardou na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você, no nosso banho de chuva Do calor da tua pele, da língua tua Eu sinto a falta de você, censurando o meu vestido Da jura de amor, até duvido Truque do desejo Guardou na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Yeah, yeah